Música Na sessão desta quarta-feira, os parlamentares voltaram a discutir o projeto de lei orçamentária de 2025. A mensagem enviada pelo governo já passou pela Comissão de Orçamento da LERJ, onde recebeu parecer favorável. O texto do Poder Executivo prevê uma receita líquida estimada para o ano que vem de 107,52 bilhões de reais. E despesas previstas de 122,18 bilhões, formando um déficit orçamentário de 14,6 bilhões. As principais receitas virão da arrecadação de ICMS, com previsão superior a 49 bilhões de reais. E os royalties e participações especiais de petróleo, estimados em aproximadamente 27 bilhões. Já as maiores despesas estão na área de segurança pública, com 19,33 bilhões. Saúde, com 12,2 bilhões e educação, com 10,47 bilhões. Além da Previdência Social, na ordem de 31,8 bilhões de reais. O projeto também prevê 11,6 bilhões de pagamento da dívida do Estado com a União. Um ponto que chamou a atenção dos parlamentares, que se manifestaram sobre a necessidade de renegociação desses valores. Os deputados também voltaram a discutir a revisão para 2025 do PPA, o Plano Plurianual de 2024 a 2027. O PPA estabelece diretrizes, objetivos e metas a serem alcançados durante quatro anos, além dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. O PPA tem como referência o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, o PEDES, de 2024 a 2031, com 10 missões para o avanço socioeconômico do Estado. As duas peças orçamentárias, tanto a LOA de 2025 quanto o PPA de 2024 a 2027, ficam abertos para o recebimento de emendas a partir da próxima quinta-feira até o dia 6 de novembro. Após esse período, a Comissão de Orçamento recebe todas as emendas e emite um novo parecer antes dos projetos voltarem ao plenário para serem votados pelos parlamentares. A gente examina com preocupação o orçamento. Agora, uma coisa super curiosa que o povo do Estado do Rio de Janeiro tem que entender. Dos deputados que discutiram o orçamento e dos 70 deputados, foram apenas 12, apenas um era da base do governo. Alguma coisa está errada. Se só a oposição está estudando o orçamento, está discutindo, está questionando, alguma coisa está errada nesse orçamento. O Estado do Rio de Janeiro não tem conseguido crescer, só teve incremento de receita, porque a gente aprovou aqui nessa casa um projeto de autoria de um deputado que aumentou o ICMS, que o governo não tem conseguido induzir nenhum ciclo de crescimento e não tem conseguido cortar a despesa. Os servidores estão com os salários rebaixados, arrochados, estagnados, e o governo, por outro lado, não consegue diminuir a despesa. Então, é uma situação muito grave. Além disso, uma série de omissões. Nem o PPA, nem a Lua prevê investimento no transporte aquaviário. O governo mudou o modelo de concessão, vai ter uma necessidade de investimento nas barcas e não está previsto. Então, a falta de planejamento também deixa margem para o buraco ser ainda maior do que esse déficit de 14 bilhões de amostras. As gratuidades e ingressos de meia entrada para eventos e jogos realizados em estádios do Rio de Janeiro devem ter condições de venda e retirada equivalentes às dos ingressos comuns. O projeto da deputada Dani Monteiro proíbe restrições de dia, horário ou local de retirada para esse tipo de ingresso. A proposta foi aprovada em segunda discussão e depende da sanção do governador para virar lei. Nosso projeto, ele pretende, na verdade, fincar o que está estabelecido, seja na lei da gratuidade, da meia entrada ou até mesmo outras formas de benefícios e promoções que possam ser concedidas. A questão também de lotes, primeiro, segundo, terceiro lotes, seja qualquer propaganda que seja inventada, ela não pode criar, entre elas, diferenciação na distribuição dos ingressos. Simples, base lá e fundamental, sobretudo para crianças e idosos. Outro projeto aprovado em segunda discussão foi o apresentado pela deputada Tia Ju. A proposta prevê a gratuidade nas passagens de ônibus intermunicipais para alunos bolsistas matriculados no Sistema S, que são entidades de ensino que são administradas de forma independente por federações empresariais. Para ter acesso a esse benefício, o estudante deve estar matriculado ou no ensino médio ou em algum curso profissionalizante possuir uma renda familiar inferior a um salário mínimo e meio e também uma frequência escolar superior a 75%. A proposta aprovada segue agora para a sanção do governador. Já o deputado Vinícius Cosolino apresentou proposta que cria um programa de doação de materiais para estudantes de graduação matriculados em instituições de ensino superior, públicas ou privadas do Estado. O objetivo é fornecer materiais didáticos e equipamentos necessários ao desenvolvimento acadêmico de estudantes em situação de vulnerabilidade social e econômica e para alunos com alto desempenho. Segundo o texto, os beneficiados precisam estar inscritos no CADÚNICO, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ou ter desempenho acadêmico destacado conforme critérios estabelecidos pelo Poder Executivo. Livros, estetoscópios, jalecos, equipamentos de laboratórios, softwares e demais materiais específicos estão entre os materiais que podem ser fornecidos pelo programa. O projeto aprovado em segundo da discussão passa a depender apenas da sanção do governador para virar lei. O programa vai ser sustentado por uma diversificação de fontes, seja do Sistema S, da Fê Comércio, Firjan, entidades não governamentais, veteranos, enfim. Isso vai permitir que esses materiais realmente cheguem aos alunos, tanto os que precisam por vulnerabilidade socioeconômica, tanto aqueles que têm um alto desempenho acadêmico. Cabe uma regulamentação do governo, mas isso aqui garante segurança jurídica para que essas doações sejam feitas e as universidades possam abrir as portas para a iniciativa. Os cartões de transporte do RioCard+, podem passar a ser substituídos de forma imediata nos casos de perda, roubo ou defeitos que impossibilitem a utilização. A determinação está prevista no projeto apresentado pelo deputado Luiz Paulo. Segundo o texto, a substituição dos cartões deve ocorrer nos postos de atendimento e venda da empresa que faz a gestão do RioCard. Havendo saldo remanescente no cartão cancelado, o mesmo deve ser transferido prontamente para o novo cartão. Por fim, o projeto ainda estabelece multa à empresa, caso a medida não seja cumprida. A proposta, aprovada em segunda discussão, segue para a sanção ou veto do governador. É necessário que, de imediato, o RioCard faça a substituição do cartão. Hoje, não tem prazo. Então, isso pode demorar alguns dias ou um mês, ou até mais. E com isso, evidentemente, você prejudica o usuário. Então, o que a gente deseja é a defesa do consumidor. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.